A Matsuda preza pela qualidade dos produtos entregues aos nossos clientes. Por isso, nós contamos com quatro laboratórios distribuídos em nossas unidades pelo Brasil. Para que você tenha esse controle de qualidade, nós analisamos todas as matérias-primas utilizadas no processo de fabricação e também no produto final que você vai receber na sua propriedade. O processo de análise do nosso laboratório começa aqui nessa sala, sala de recebimento de amostras, onde as amostras vão chegar da nossa fábrica, tanto de matéria-prima quanto de produto acabado, e vão ser quarteadas e homogenizadas em amostras menores, que são fidedignas da amostra principal. Assim, elas vão passar por um processo de avaliação visual, onde a coloração deve estar conforme ao nosso padrão de produção, tanto de produto farelado, produto linha branca, assim como dos premixes também. Então, essa avaliação de coloração é muito importante dentro da nossa rotina. E não só em relação à coloração, mas a contaminantes que podem estar dentro dessas amostras que nós recebemos de matéria-prima. Então, a avaliação na lupa é feita exatamente para isso, para a gente avaliar se existe algum contaminante, algum corpo estranho contaminando essa amostra. Outra avaliação importante também é a granulometria desse material. Então, o tamanho do sal branco, o tamanho dos grãos que você está utilizando, assim como outras fontes de sulfato, elas vão ser avaliadas para que você tenha um produto homogêneo ao final da fabricação e mantenha, assim, a qualidade junto com os níveis de garantia. Após feita a avaliação visual e de contaminantes, essas amostras serão diluídas e preparadas para serem analisadas as suas concentrações, principalmente falando dos microminerais. Então, essas amostras são feitas em triplicatas para matérias-primas e duplicatas para produtos acabados, onde, assim, eliminamos o efeito de erro humano, de pipetagem ou de manuseio de amostras e temos um resultado fidedigno da concentração daqueles minerais. Dentre os produtos que contêm fontes de proteína e energia, fazemos análises bromatológicas dos grãos e farelos que estão sendo utilizados, selecionando, assim, fontes como, por exemplo, o DDGS, que possui perfil de aminoácidos e energia que melhora o funcionamento do rumen, levando a animais mais produtivos e eficientes. Dentre as matérias-primas que compõem o suplemento mineral, o fosfato ocupa grande parte dessa composição. Aqui na Matsuda nós fazemos análises diárias desse fosfato para garantir que a concentração ideal do produto que nós estamos comprando e também do que estamos vendendo para vocês esteja adequado com os níveis de garantia. E não só em relação à concentração desse fósforo, mas também à qualidade e à biodisponibilidade desse fósforo para o animal. Dentro do mercado, há muitas fontes de fósforo para se você trabalhar em suplemento mineral. Mas dentro delas, você tem uma variação muito grande, principalmente em relação a contaminantes e a qualidade desse fosfato. Por isso a Matsuda sempre prezou para eliminar a concentração desses contaminantes como ferro, flúor, metais pesados, que vão interferir na absorção e disponibilidade do fósforo para o seu animal. Então, através de análises como solubilidade em água, solubilidade em ácido cítrico, acidez livre, nós conseguimos analisar e ver como foi o processamento desse fosfato e a fabricação e como ele irá responder dentro do animal. Então, quanto a microbiota realmente conseguirá reverter esse fósforo em energia, em produtividade, e também quanto o potencial que esse animal tem de realmente absorver esse fósforo em seu intestino. Para isso, nós fazemos essas análises para garantir que o produtor tenha a melhor resposta possível dentro dos nossos ingredientes. A segurança, mesmo após a compra do produto, é chave fundamental no compromisso da Matsuda com o cliente. Sendo assim, armazenamos amostras das matérias-primas utilizadas no processo de fabricação e produtos acabados já vendidos, pois caso no futuro necessitemos reanalisar lotes específicos, podemos localizar e avaliar a qualidade do produto dentro do seu prazo de validade. Visando levar ao produtor o melhor resultado possível, selecionamos ingredientes específicos para compor as fontes de macro e microminerais. Para garantir fontes idôneas que irão gerar esses resultados, temos em nossos laboratórios equipamentos para avaliar não apenas a concentração, mas também o tipo de mineral que está sendo misturado em nossos produtos. Um exemplo seriam as fontes de microminerais, as quais selecionamos exclusivamente fontes como sulfatos, que possuem uma absorção maior pelos animais em comparação com os óxidos. A interação entre os minerais pode atrapalhar ou melhorar a absorção dos mesmos, portanto, dentre as matérias-primas utilizadas, através do controle de qualidade do laboratório, selecionamos ingredientes e fornecedores que não possuem essa interação negativa, otimizando assim o aproveitamento de cada mineral na dieta. Com mais de 100 mil análises realizadas por ano em seus laboratórios e com uma equipe altamente qualificada, a Matsuda leva a você, produtor, o melhor em tecnologia nutricional para os seus animais. Com a certeza do que está sendo produzido e com a correta aplicação de suas tecnologias, trabalhamos junto ao produtor para obter os melhores ganhos zootécnicos e financeiros, reafirmando o nosso lema, Matsuda, quem usa não muda. Tchau, tchau.